Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e para o nosso bate-papo perfumado. E hoje o vídeo é de comprinhas. Faz tempo que eu não faço um vídeo assim aqui no canal. Eu no passado havia desistido de fazer esses tipos de vídeo e continuo mantendo esse quadro ausente, porque eu havia entendido que fazer vídeos de comprinhas, o que comprava, o que deixava de comprar, isso ou aquilo, eu comecei a ter comigo que isso era um jeito de que eu estava influenciando as pessoas também a comprar. E eu resolvi parar, resolvi parar com o quadro de comprinhas e apenas falar sobre as fragrâncias em si e lançamentos ou não lançamentos e por aí vai. Mas hoje é um vídeo especial. Como tá no título? Quando somos influenciados. Ei, quando a gente é pego pelo calcanhar de Aquiles. Quando a gente já tá atiçado pra conhecer uma fragrância. Aí vem uma amiga cheirosa, faz um vídeo e escancar. Aí a pessoa ficou atiçada demais, curiosa demais e foi atrás e adquiriu. E num vídeo só, essa amiga cheirosa aqui do YouTube me fez comprar duas fragrâncias. E gente, uma já chegou algum tempo, porque a empresa enviou rapidinho. Comprei, acho que de manhã à tarde ela já tava providenciando já o envio. E chegou rapidinho. E eu deixei fechadinho aqui, ó, uns par de dias esperando a outra chegar pra fazer um vídeo aqui juntinho com vocês. Abertura de caixa e tudo aqui e agora. Então, bora lá, meu povo, esse vídeo não ficar muito grande. Vocês vão saber logo, logo de que eu estou falando. E a primeira caixa que chegou aqui, ficou guardadinha aqui, esperando, descansando, bonitinho, foi a da Tera. Aqui chegou a minha primeira aquisição dessa marca Tera. Eu já tinha vontade de conhecer. E tinha uma fragrância que eu já, ó, não escutava falar muito dela. Mas agora ela chegou aqui pra mim em uma das versões. Mas chegou. Tera Cosmetics chegou primeiro aqui e depois chegou uma da Giro Ofertas. Então, bora lá? Bora lá que eu vou abrir, ó, tudo lacradinho, bonitinho, como chegou. Então, bora lá porque a pessoa que hoje tá armada de estilete e tesoura. Então, bora lá, meu povo. Que aqui já tem uma facilidade, já... Aberturas de caixa já faz parte da minha vida há muitos anos. Então, vai ser tudo rapidinho. Ó, abrindo aqui, papel bolha, que não veio embriado o perfume, só veio colocado do lado, mas tá tudo certo. E... O meu Sâmia. Um Sâmia pra chamar de meu, meu povo. E eu peguei na versão Colônia. Olha só. Esse eu posso chamar de meu. Agora a Léo tem um Sâmia. Eu vivia louca pra conhecer. Caixinha vazia veio uma amostra aqui. Eu vivia louca pra conhecer esse Sâmia, de tanto ouvir o Johnny Togneri falar desse Sâmia. Mas quando a minha amiga Ana Paula Rocha fez o vídeo dela e me convenceu, me convenceu de vez com aquele vídeo maravilhoso dela. Gente, se vocês não seguem Ana Paula Rocha, dão um pulinho lá no canal dela. Vão lá, assistam. Tenho certeza que vocês vão se identificar com a vibe bacana dela. Que lá tudo acaba em samba. Aquele Sambinha carioca, malandro do Rio de Janeiro. E aquela loira cheirosa é top. Vocês vão amar. Se não é inscrito ainda no canal dela, vão lá, assistam o trabalho dela. Tenho certeza que vocês vão se conectar com ela e vão se inscrever e vão ficar por lá também. Então, dá uma passadinha lá, gente. Porque essas duas aqui, essas duas fragrâncias que eu adquiri, foi influenciada por ela. Tiro certo, alvo certeiro. E foi de encontro aqui com o meu gosto e com a minha curiosidade. E aqui veio uma amostra do Vivi Del Parfum. Não sei em qual esse foi inspirado. Se alguém conhecer, saber em qual o Vivi é inspirado, pode deixar pra mim aqui nos comentários. Eu nem abri ainda. E não vou abrir. O foco aqui é essas delícias aqui. E vamos lá, vamos lá. Esse daqui, deixa eu ver se vai ter como manter o celofane ou não. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo manter o celofane. Que eu gosto de manter o celofane nas caixas. Bora lá, bora lá. Vamos lá. Ó, ó. Eita, Lele, coisa boa. Não sai tudo? Vamos? Acho que não. Fica preso aqui. Mas é isso, meu povo. Olha só que lindo. Olha que lindo. Esse daqui é o Samia na versão Colônia. Não quis Ode Parfum com medo de ficar muito forte, porque eu tô mais na vibe das perfumarias mais limpas, clean, mas suaves. Nada que grude no osso. E esse daqui é a Colônia. E vamos borrifar no papelzinho, né, meu povo? Porque a Léo aqui, vamos, ó. Já gostei, né, gosta aqui. Gente. Eu vou ir no dedo. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Uma saída bem fresca. Eu vou estar fazendo o uso. E depois, se vocês quiserem, eu volto aqui também para dar o meu pitaco em Samia. Ou eu falo mais depois em vídeos de usados. Porque já tem tanta gente falando dele por aí, né, meu povo? Já tem tanta gente aí, tanta gente aí gabaritada aqui, olha. Nossa. Muito bom. Muito bom. Vou usar muito. Uma delícia. E agora tem um Samia. Colônia. Mais um Samia para chamar de meu. Eita, que isso é bom demais. E agora, vamos para o Gira Ofertas. Gente, quando esses bichinhos fisga a gente, meu Deus. Quando somos influenciados. Quando o influenciador. Que a gente sem querer, né, gente? A gente faz o vídeo que nem eu estou aqui para falar de perfumaria, que é uma coisa que eu amo, que eu gosto. Mas a gente sempre, mesmo não sendo aquela intenção, né? Porque eu não estou aqui para vender. Eu raramente anuncio meus links de vendas de alguma coisa aqui. Eu só deixo no box de informação e não fico falando o tempo todo nada. E porque o meu intuito aqui no YouTube não é vender. É só falar. Falar o que eu sinto na minha pele sobre essa maravilha que é a perfumaria. Então, eu não fico divulgando nada dessas coisas, né? E a gente não quer ser influenciador. Tipo, para comprar, né? Fazer o outro comprar. Mas a gente acaba. Acaba sendo, né? Influenciadores. E a influenciadora aqui foi influenciada, né? E não tem como negar isso, né, meu povo? Apesar de eu estar muito, muito seletiva. Antigamente, eu era bem mais influenciada. Nossa, tudo que eu ouvia falar, tudo que eu já queria e corria atrás. Mas, e também com revenda, né? Tudo quanto é lançamento que saía nos catálogos, a gente revendia. Já ia lá, corria, lançamento, pegar, tal. Isso acabou. Eu fui parando de revender também. Hoje, eu só pego a abelha rainha só e para consumo próprio e para atender alguns amigos. Mas, não tenho... Aliás, eu nem tenho cadastro direto com a abelha rainha, né? Eu tenho com um promotor de vendas. Porque aqui no Paraná é com um promotor de vendas. Então, eu pego com ele e mando o pedido para ele. Ele manda e ele que recebe, ele me entrega aqui e está tudo certo. E com as outras marcas, eu já parei, né? Eu já parei. Fechei a última que eu fechei agora foi a Avon. Porque me desagradou um monte de coisa, tudo que vem acontecendo, toda essa mudança. Eu acompanho a Avon já há décadas, né? E agora eu me doei um pouco aqui. E assustou também, né? Os preços altos também dos catálogos. Assustou os velhos clientes da Avon. Aí, caiu muito as vendas e eu resolvi parar. Mas, voltando aqui, né? E, como eu ia dizendo também, que eu já fui muito mais influenciadora. Hoje, aqui no YouTube, eu também seleto bastante os vídeos que eu assisto, as YouTubers que eu assisto ou os YouTubers que eu assisto. Porque dá para pegar muito quando está fazendo um bom jabá, né? Porque tem que vender, tem que manter a parceria. E isso é o que acontece mesmo aqui. Mas, cabe a gente, né? Cabe a nós filtrar ali. E eu aprendi isso. No decorrer dos anos aí, eu fui aprendendo, selecionando. E hoje não é tudo que eu corro atrás, não, meu povo. Hoje, eu vou com calma, vou devagar, pesquiso, analiso bastante. Esse negócio de falar, já é o queridinho da coleção, eu uso, não sei o que, papagaio, periquete. Não, 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 pelo amor de Deus. Deu um frasco lá transbordando, né? Então, a gente começa a filtrar as coisas, né? E pesquisar, né? A melhor coisa que temos que fazer é pesquisar. Enquanto isso, eu estou desenrolando aqui, meu povo, porque teve papel boi. Olha só, olha só, que maravilha. Ó. O bom é que isso aqui eu reaproveito tudo depois para enviar as minhas vendas. Olha. Bora, bora. Então, hoje em dia, eu aprendi a selecionar, a observar bastante e comprar menos. E comprar apenas aquilo que eu gosto, independente de lançamento. E o que chegou por aqui? David Doff Cool Water. Olha. Essa maravilha também foi indicada lá no canal da Loira Cheirosa. Maravilha. Esse daqui veio sem celofane. Eu não sei se é assim mesmo que vem, mas... Chegou aqui assim, ó. Como tá aqui, ó. Sem celofane. E... Bora lá, bora lá. Que esse não precisou de estilete nem nada. E esse daqui é um eau de toalete. Olha que garrafinha linda. Lindo no estão de azul, né, gente? Olha só, que luxo. Lindo, né? Então, bora lá. Bora lá, que esse eu vou borrifar até na pele. Vai na fita e vai na pele também. Tô com perfume no corpo? Mas, gente, dá um jeitinho nas mãos mesmo. E vamos lá. Eita, prazer, amigo. Prazer aqui. Que delícia. Cítrico na saída. Muito gostoso. Saiu uma cítricidade que... Que delícia, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. E a gente vai pra cá, porque tem que ter, tem que ter, tem que ser. Então, vamos lá. Gente. Isso aqui é uma fragrância que dá para ser usada o ano inteiro. Mas, pensa nisso aqui, no verão, nesse clima tropical brasileiro. De norte a sul, no norte ainda melhor, né? Porque é o ano inteiro, né? Mas, aqui no sul temos esse tempo mais frio do ano. Mas, cai bem. Cai bem. Hoje tá um dia fresco aqui. Ih, cai bem. Gente, isso aqui é maravilhoso. Loira! Amei, loira! Amei, amei! Olha, felizona aqui. Amei, amei! Fui influenciada e, olha, super certo, 100%, loira, 100%. Ó, tu arrasou. Tu arrasou. E, olha, o que tu falou dessa fragrância. É isso mesmo. Gente, vão lá, procura o vídeo dela. Olha, assistam. Vocês vão ver o que é Cool Water, de David Duff. Maravilhoso! Eu vou usar, vou testar, vou conhecer ele aí. E, se vocês quiserem, mais pra frente, que eu fale a respeito. Eu faço também o vídeo a respeito dele. Ou eu falo aí, nos meus usadinhos, aquelas pinceladas, no nosso papo domingueiro. E, vamos viver e ser feliz. E viver, ser feliz e perfumado. E cheirando bem. Gente, que... Amei! 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 Beijo no coração, minha loira. Ana Paula Rocha. Ui, delícia! Gente, encerro por aqui, porque o vídeo já tá grandinho, já tá grandinho. E, olha, feliz da vida. Com as minhas... Delícia. Um sem a caixa e sem a tampa. E o outro tá na caixa, porque eu já guardei. Mas, é assim mesmo. Beijo no coração. Gratidão por assistir. E, até o próximo vídeo. E, até o próximo vídeo.